Olaf Scholz aproveitou a visita de Volodymyr Zelensky a Berlim para anunciar ajuda militar suplementar à Ucrânia. Berlim foi a mais recente paragem do presidente ucraniano que visitou Londres, Paris e Roma numa digressão europeia para apresentar aos aliados o seu plano de vitória para alcançar aquilo que chama de uma paz justa. Zelensky estava inicialmente preparado para apresentar o seu plano numa cimeira com o presidente dos Estados Unidos, mas o evento foi cancelado depois de Biden ter dito que tinha de lidar com o furacão Milton que se aproximava da Flórida. Zelensky também passou pelo Vaticano para um encontro com o Papa Francisco. Os dois terão discutido o estado da guerra, a situação humanitária na Ucrânia e a forma de colocar termo ao conflito. O Papa Francisco tem apelado repetidamente para o fim da guerra concentrante na busca de uma solução diplomática. Obrigado. Obrigado.